Opa, tudo bom? Gente, como é que vocês estão aí? Bem, segundo o livro Born to be Gay, grandes nomes da humanidade como o filósofo Sócrates ou como o imperador Alexandre o Grande e até o mago das artes Leonardo da Vinci tinham uma coisa em comum entre eles. Sim, todos mordiam uma fronha marotamente. Ano passado um jogador de futebol lá nos Estados Unidos chamado Robbie Rogers de 25 anos do LA Galaxy assumiu que era gay e deixou a imprensa americana louca com essa informação. Mas será que é muito difícil para um gay assumir publicamente que é gay? É isso que eu vou saber com o pessoal do Põe na Roda, um canal de humor, informação e cultura gay na internet. Quando foi? Em que momento que vocês perceberam que vocês queriam falar para todo mundo no YouTube, de todo mundo possível, que vocês eram gays? Sobre o universo gay, eu acho que tinha muito pouca coisa, assim. Acho que gay se vê muito pouco representado na mídia, assim. Acho que a prova disso é que o primeiro vídeo que a gente colocou, ele bombou. Não é para eu ser gay que eu necessariamente... Me depilo. Que eu tenho barriga e o tanquinho. Que eu falo miando. Que eu tenho pulo. Que eu sou desperdício. Falo a louca ou a rasa. Já na NFL, o futebol americano Brutamontes, Michael Sam, assumiu que era gay mesmo antes de saber se seria chamado para jogar no time. E mesmo assim, o St. Louis Ram contratou ele para jogar a temporada pelo time. O presidente Barack Obama mandou um comunicado declarando que isso foi um passo importante na história da nossa nação. Quando vocês lançaram o canal, como que o público recebeu isso? Teve muito mais gente a favor, mas eu acho que é pelo fato da gente ser assumido e não ter medo de falar isso. Eu acho que isso até afasta quem é homofóbico. Você acredita que o preconceito seja mais porque a maioria dos héteros não entendem exatamente o que é o gay do que saberem exatamente do que é e ainda assim terem um preconceito? Os héteros não sabem nem o que é ser hétero. Uma vez a gente fez um vídeo que a gente foi para o centro de São Paulo e perguntou para o pessoal quando eles nasceram héteros. Você é heterossexual, então? Hétero é que pega a mulher, né? Isso aí, você tá bem? E quando é que você virou hétero? Nada. Quem também resolveu sair do armário foi o armário Robbie Kearney, de 25 anos, vice-campeão do World's Strongest Man. E aí, tem coragem de chamar esse cara de bicha na cara dele? E qual foi e se já teve algum preconceito que você já sofreu e você sabe que foi claramente porque você é gay? Teve uma situação mais ou menos recente. Eu fui doar sangue e eu sei que homossexual é considerado grupo de risco. Se você falar que você é gay, muitas vezes eles podem simplesmente descartar seu sangue. E meu sangue é o negativo, que é doador universal. Se eu precisar de sangue, eu preciso só doar o negativo. Esse é um preconceito. É como se fosse uma prevenção exagerada, mas eu acho que isso poderia ser revisto, porque a gente não tá mais na década de 80. A gente é cerceado de um monte de direitos, de casamento, de, sei lá, de saúde, essas coisas todas. Então, a gente sofre esse preconceito no dia a dia, sabe? A gente é retirado dos nossos direitos que deveriam ser iguais. O jogador de basquete Jason Collins, do Brooklyn Nets, também assumiu a sua homossexualidade. E na semana que ele fez o anúncio, a sua camiseta número 98 foi a mais vendida no site da NBA. Eu apanho todo dia um pouco, mas a gente tá lutando pra poder conseguir fazer o negócio, andar pra frente, né? Mano, ou pra trás. Parece que esse negócio de ser gay tá na moda há bem mais tempo que a gente imagina. É como disse o viadinho do Sócrates, só existe um bem, o saber, e um mal, a ignorância. Agora deixa eu sair desse armário, que eu não aguento mais. Não, 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 eu não sou, eu não, eu... E aí E aí